Olá, meus amores! Tudo bom com vocês? Ó a Marilene aí voltando com os vídeos, né? E eu vou mostrar pra vocês como a gente faz essa caixa aqui, ó, similar a... Com essa estampa parecida com madeira, ó, com essa cor parecida madeira. Com produto simples e básico que temos em casa. Que seria o quê, Marilene? Cola branca e borra de café misturado, tá? Misturei aqui a borrinha de café que sobrou lá do café que eu coei de manhã com a cola branca, certo? Então eu vou pegar uma coisa qualquer, um pincel pra mim fazer esse serviço ou pode ser um bastão desses de fazer maquiagem, pode passar com o dedo mesmo, como você quiser, tá bom? Se você tem um pincel, logicamente você vai usar o pincel, certo? Vou mostrar pra vocês o que eu vou usar. Sabe aquele materialzinho que a gente usa pra fazer maquiagem? Então, vou utilizar ele sem problema algum, tá? Aqui, ó, é a borra de café que eu coloquei no potinho e eu adicionei cola branca e um pouquinho de água. E eu achei que eu não deveria ter colocado água, certo? Mas como a receita original que me deram era pra colocar água, eu coloquei água. Então eu mexi aqui pra poder tirar o excesso, pra misturar bem e a gente vai passar. Vocês estão vendo que fica as pedrinhas da borra de café? É normal ficar isso, tá, gente? Ó. Vai passar sempre na mesma direção, tá bom? E vai passar nas laterais também, ok? No caso, gente, era legal dar uma segunda demão de cola pura depois de secado. Depois de seco isso aqui, a gente vai passar uma lixa. E é pra ser lixa de unha mesmo, porque eu não tenho a lixa grande de lixar. Pra poder tirar essas borrinhas de café. Se você não importar com as bolotinhas de café, não tem problema também não, tá bom? Pode ficar sem problema. Aí aqui, ó, se você quer escurecer um pouco mais, você vem diretamente aqui no potinho de borra, ó. Tá vendo? Vem no potinho de borra de café e faz isso, ó. Pra poder dar aquelas ranhuras, como se fosse madeira, certo? Tá vendo essas ranhuras que ficou? Quando eu lixar, que eu tirar a borra de café daqui, vai ficar perfeito, tá? Ó, fiz as ranhuras em ambos os lados, tá? Agora eu vou pintar as laterais também. Vou escurecer, né, no caso, como se eu estivesse fazendo um betume caseiro, certo? Ó. Passa lá. Então, eu aconselho você a colocar a borra de café e a cola branca sem colocar água, tá? Porque eu coloquei água e achei que ficou muito mole. Mas a receita que me deram foi essa. Misturar um pouquinho... Fazer a borra de café com um pouquinho de água e colocar a cola. Tá? Essa é a fórmula que me deram pra fazer, tá bom? Você vai passar na extensão da sua caixinha toda. Se você tiver pressa, você vai secar no secador de cabelo. Se você não tiver pressa, você deixa secar ao natural. Essa daqui, ó, eu vou ali agora, eu vou secar no secador de cabelo. E volto já pra mostrar pra vocês o efeito, tá? Aqui, ó, com a tampinha, né? Com a... Só sequei a tampinha, certo? Eu vou pegar uma lixinha de unha, só pra mostrar pra vocês como é que se faz, tá bom? Rapidinho, pega a lixinha de unha aqui. Vem cá, lixinha de unha. Fiquei. Aí, você vai vir aqui, ó, e passa a lixinha só pra tirar o excesso do pó de café daqui, ó. Tá bom? Ó. Sabe esses gruminhos mais... Mais gordinhos? Mas eu quero que ela fique com uma sensação, assim, de madeira rústica mesmo. Não quero passar verniz, não quero lixar muito, porque eu quero que ela fique crespa. Ó. Vai vir aqui, tirar o excesso do pó de café. Certo? Se você quiser passar uma demão de cola branca pura aqui em cima, você passa. Eu não vou passar a primeira, porque eu não tenho. Segundo, porque eu não quero. Porque senão eu poderia ter ido comprar, né? Aqui, ó, quero essa caixinha com uma carinha de caixinha rústica, tá? Bem rústica. Então, eu vou deixar essa daqui secando, tá bom? E vou decorar essa outra que já tá atingida, já tá pronta pra trabalhar, certo? Certo. Então, vamos tirar todo esse material daqui, né? Pra não deixar feio o ambiente aqui. Vamos pegar um paninho e limpar essa sujeira daqui. Dizem que o pó de café é suja, mas o pó não é sujeira. Pronto, vamos lá. Aqui, ó. Estou trabalhando com fibra de coco, tá, gente? Vocês sabem que eu trabalho bastante com fibra de coco. Fibra de coco é um material muito bacana pra gente trabalhar pra fazer esse tipo de artesanato. Então, ó, vou fazer assim, ó. Tá vendo? Quero que fique aqui no meio uma taja de capim, de... Como se fosse um capimzinho de... Você pode colocar uma renda, né? O que você tiver. Mas como a minha intenção aqui é fazer um potinho rústico... Eu quero esse potinho rústico pra colocar... Sabe aquela sachezinho de chá? Colocar sachezinho de chá... Chá cheio de chá. Sachê de chá. Ó, passar a colinha aqui tudo, né? Pra fixar bem. Ó. Beleza? Olha aí que belezinha. A fibra bem... Bem rústica. Tá? Pra combinar com a rústicidade da caixa. Corta esse aqui. Beleza? Beleza. Agora, nós vamos pegar... Um pedaço de sisal. Um pouquinho de sisal. Pra gente fazer um lacinho aqui em cima. Tá? Ó. Sisal. Ok? Sisal. Fazer o lacinho assim, ó. Joga pra cá. Joga pra lá. Joga pra cá de novo. E pá. Fiz o lacinho de sisal. Certo? Certo. Ó. Aí, você vem aqui no meio. Coloca o seu lacinho de sisal aqui. Certo? Olha que graça que já tá ficando. Pra mim, só assim ia estar bonita. Agora. Nós vamos fazer uma florzinha costumeira, que a gente sempre faz. Você vai cortar um quadradinho de pano. De aproximadamente cinco por cinco, tá? Você vem aqui e corta todos os cantinhos. Marilene, o corte também é irregular. Não se preocupe. Não tem problema algum. Quanto mais irregular, melhor. Bora lá? Gente, aqui, ó. Eu colei nesse pedacinho de... Nesse cabinho de pincel aqui. Um durex com a cola virada pra fora. Aí, eu venho aqui, ó. Pego o papelzinho. A colinha. Encosto no paninho. Esse tecidinho que eu tô usando é voal de cortina, tá? Ele tem um efeito de... De queimadura bem, bem fácil. Ele queima fácil. Ele queima não. Ele engrunha, né? Engrunvinha, assim. Ele... Oleia, né? Vai dar o aspecto de pétalas de rosa. Aquelas rosinhas do deserto. Bem... Bem engrunhadinha. Não sei se é esse o nome que a gente dá, né? Pra esse tipo de trabalho aqui. Aí, você vai fazer umas cinco pétalas desse jeito aqui, tá? Cinco, seis, sete camadas. Como você achar melhor, ok? Você coloca a pilhazinha de papel de paninho aqui, ó. Só busca ela lá com a... Com pega-grude aqui da cola. É... Cola... Você pode colocar cola permanente também, mas a minha sumiu. Vou ter que comprar, porque eu vou... É... Gravar um programa de televisão essa semana que vem. Semana que vem, não. Dia 13. E eu preciso de ter o material todo certinho pra eu levar. Gente, o programa de televisão vai ser dia 13 agora, desse mês. É... A partir das 12h30, mais ou menos. É na... Na Rede Vida. Tá? Depois eu vou passar direitinho o nome do programa, o horário que vai começar. E no dia também, lá, que eu estiver indo pra lá, eu vou fazer uma tomadinha rápida, assim, pra poder mostrar pra vocês. Que eu já tô chegando lá na emissora e tal, que dali a pouco vai começar o programa e coisa e tal. Aí, a gente vai colocar uma pétala, uma em cima da outra aqui, pra fazer a florzinha, tá? Sem muita ciência, tá? Só vai colocando aqui, ó. Uma em cima da outra. Aí, você escolhe a que tiver mais fechadinha pra você colocar em cima de todas, ok? Aí, aqui, ó. Você vai pegar ou um araminho ou qualquer coisa que você tiver aí. Aqui eu tenho essa pontinha de... De metal aqui, ó. Nesse pauzinho. Que eu comprei esse pauzinho, eu comprei lá na loja África. Veio um conjunto dessas coisinhas e veio esse pauzinho aí. Eu gostei dele pra fazer isso aqui. Às vezes, a gente não quer ligar o pirógrafo só pra fazer isso, né? Aí, aqui tá assim. Aí, se a gente quiser fazer o miolo dessa flor, por exemplo, com mosquitinho original, né? Desidratado, a gente pode fazer, sem problema algum. É só a gente pegar um caixinho do mosquitinho aqui, ó. Tá vendo? Mosquitinho desidratado. Marilene, como que se desidrata uma plantinha? Como se desidrata um mosquitinho, ó? Olha que miolinho mais simpático que ficou esse aqui, gente. Ficou lindinho, ó. Aqui, ó. Você pode deixar esse cabinho aqui, assim, ó. Um pedacinho assim, compridinho. Agora, eu vou sim ter que pegar o meu pirógrafo, tá? Porque eu vou cortar uma folhinha para colocar aqui, ok? Então, vamos lá. Vou pegar o meu pirógrafo pra mim cortar uma folhinha pra botar nessa plantinha. Eu poderia, sim, utilizar uma folhinha desidratada. Como eu vou pegar lá, daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês, tá? Augusto, tô gravando. Aí, ó. Você pega, corta uma folhinha. Se você não tem o pirógrafo, pode cortar na tesoura mesmo, sem problema, tá? Vou colocar mais pra cá pra vocês visualizarem melhor. Ok? Ó. Gente, o pirógrafo, ele é uma peça cara, tá? Não é uma peça barata. Mas, assim, ajuda bastante a gente na execução das nossas tarefas, tá? Então, aí aqui, ó. É bom você ter um pirógrafo que tem regulagem de temperatura. Esse meu tem regulagem de temperatura. Eu fui lá no botão dele, tirei a... A caloria dele, deixei bem com menos calorias, pra mim fazer a marcação das... O frisamento das folhinhas aqui. Aqui, aquelas costelinhas das folhinhas, certo? A espinha, né? Da folha. Ó. Aí, eu acho que ficou pequena, né? Pra esse tamanho de florzinha. Mas ficou pequena, a gente faz outra. Ficou assim, ficou pequena. Ficou pequena. Vamos fazer maior? Bora lá, Marília. Vamos fazer maior. Tô pequena, Marilene. Vamos fazer maior. Vamos fazer maior, Marilene. Vamos. Falando que vamos, então vamos. Esse tecido aqui, gente, que eu tô fazendo as folhinhas, chama-se linho sintético, tá? Não foi tingido. A cor dele é essa mesmo. É verde exército. São o tipo de... Os tons de verde que eu gosto de trabalhar. Eu gosto de trabalhar com o verde exército. E gosto de trabalhar com o verde oliva pra fazer as minhas folhas. Eu não gosto daqueles verdes arregalados, tá? Mas, se alguém gostar, fique à vontade. Que gosto é gosto. Não se discute, ok? Um gosta de amarelo, o outro gosta de vermelho. Um gosta de preto, o outro gosta de branco. Um gosta de cinza, o outro gosta de marrom. Então, gosto é gosto. Um gosta de verde arregalado, o outro gosta de verde básico. Aí, você vem aqui e faz a... É que quando a folhinha não fica colada no negócio aqui, fica chato pra gente fazer, que ela fica dançando, ó. O ideal é a gente fazer com o tecido engomado, essa folhinha aqui, que ela fica mais bem feita. Eu vou até engomar esse tecido aqui. Que eu acho que é esse tecido aqui que eu vou levar no programa de televisão pra fazer as folhinhas. Ó. Aí, eu fiz duas folhinhas aqui. Eu vou pegar a minha caixinha, né? Que já tá pronta aqui. Eu vou substituir a tomada do pirógrafo pela tomada da cola quente, que eu vou utilizar ela agora. A tomada que eu tenho aqui é uma só. Um dia eu vou ter um ateliê com as cinco tomadas. Então, aqui eu vou pegar a minha folhinha e vou colocar aqui. Nossa, de uma hora pra outra, assim, você esfriou. Nossa, como você é fracote, viu, cola quente? Que fracote que você é. Enquanto isso, eu vou fazer aqui a tampinha da outra caixinha. Que a gente pode fazer... Ah, mas eu não tenho mais fibra de coco, tenho que ir no mercado comprar. Ah, que porcaria. Eu podia ter feito de sisal, né, gente? Pois é, podia ter feito toda de sisal. Podia ter feito uma trança de sisal, inclusive. Mas agora já era, né? Já era, já era. Já era. Então, vamos esperar aqui um pouquinho. Pra cola quente esquentar. Enquanto isso... Enquanto isso, eu vou mostrar as coisinhas que eu tô fazendo aqui pra vocês, tá bom? Ó. Ontem eu fiz no vídeo, ó. Hoje já tá com folhinhas, as florzinhas que eu vou entregar, ó. Olha que graça, gente. Parece de algodão, né? Mas não é. Marilene, dá pra fazer essas florzinhas de algodão? Sim, dá. Vou gravar um vídeo ensinando vocês fazerem, tá bom? Já esquentou, minha fia? Já esquentou? Já, já esquentou. Vamos lá. Vamos lá, bonitona, do grajaú. Aí eu vou pegar uma folhinha, vou pôr aqui, assim. Outra folhinha vou pôr aqui, né? Outra folhinha. Aqui. Assim. E aqui, ó. Eu vou pegar uns galhinhos desse daqui da... Que eu uso muito isso aqui, por isso que eu tô sempre desidratando ele. Marilene, você já fez vídeo de como desidratar? Gente, olha, na verdade, não precisa nem fazer vídeo de desidratação de nada, não. Eu vou só mostrar pra vocês como que eu desidrato, tá? Olha aí, gente. Olha que tchutchuqueza. Aí aqui, se você não quiser que essa sua florzinha fique branca, você quiser que ela fique de outra cor, como eu não quero que ela fique dessa cor, eu quero que ela fique amarela, assim, mais puxando pro ocre, eu vou fazer o tingimento dela, tá? Vou fazer aqui com vocês agora, no quente. E vou trazer também o galho de alecrim que eu estou desidratando pra vocês verem, tá bom? Então, conforme prometido, eu vou mostrar o galho de alecrim que eu estou desidratando, tá? Vou levantar um pouco mais a minha câmera aqui pra vocês visualizarem legal, ó. Meu galho de alecrim que eu estou desidratando. Ai, que dó, né, Marilene? Esse alecrim tão bom e você desidratando. É porque eu achei ele bonito. Achei muito alto, na verdade, esse galho aqui que tá sobrando. Acho que vou cortar ele. Cortar ele aqui, assim. Ó. Aí, ele ficou assim, ó. Imagina um arranjo bonito que não vai dar pra não fazer com esse alecrim. Porque o alecrim é uma planta bem sólida, tá? Então, ela tem uma madeira boa pra gente fazer uns arranjos legais. Aqui eu coloquei, ó, três colheres de sal e meia... Três colheres de sal e meio copo de água. Aí, eu coloco esse galhinho aqui dentro, ó. Tá vendo que ele tá bem quebradinho aqui embaixo? Ele vai absorver bem o sal por essas rachaduras aqui. Aí, você vai deixar isso aqui, ó, uma semana dentro da água com sal. Dê sempre preferência pras plantinhas que tem a... Como é que fala? A ramificação mais forte, as folhinhas mais duras, uma planta de uma... A cepa mais durinha, sabe? Os galhinhos mais firmes. Não dê preferência pra aquelas muito suculentas, não. Tá bom? Eu vou tentar também, nesse mesmo copo aí, colocar uma desidratação de um galho de guaco. O galho de guaco, gente, é legal você pôr dentro de casa, que eles dão um cheiro bom, sabia? Um cheiro bem bom. Então, vamos lá. Eu vou agora pegar um cotonete pra gente fazer o nosso fingimento aí da nossa flor, ok? Prontinho, vocês se lembram que eu disse pra vocês que eu queria fazer ele assim, um amarelo meio que amarelo ocre. Eu vou pegar um pouquinho de álcool, tá? Pode ser água, pode ser álcool. Aí, eu vou pegar um pouco de amarelo. Esse amarelo que eu tô usando aqui é amarelo melão, tá? Amarelo melão. Veja bem a baguncinha que eu tô fazendo aqui, não tem importância, tá bom? Isso aqui é uma cerâmica que eu tô usando. E vou pegar um pouquinho de tinta sépia pra escurecer um pouquinho esse amarelo aqui pra ele ficar no tom que eu quero. Quero uma coisa assim meio envelhecida. É, Maria, mas ficou envelhecido demais aí também, né? Você exagerou, o amarelo sumiu, só ficou o sépia. Então, vamos diminuir aqui a quantidade. Pronto, ficou do jeito que eu queria. Ó, a cor. Ficou do jeito que eu queria, vou puxar pra lá assim, ó. Tá vendo aqui, gente? Vou puxar o celular pra cá pra vocês verem. Aqui tinha ficado muito escuro, aqui eu diminuí um pouco mais pra ficar da cor que eu quero. Então, eu vou vir aqui, ó, e vou molhar a minha florzinha aqui. Eu poderia ter feito isso antes de colar ela aqui na caixa? Sim, poderia. Mas não tem problema também, não, tá? Pode fazer depois, tá bom? Aí aqui, depois de feito isso, eu vou dar uns apertõezinhos aqui, ó, pra que a tinta desça pra baixo. Pegar toda a florzinha. E pronto. Pode deixar ela secar aqui. Eu gostei dessa cor, gostei desse, dessa composição. Era essa a ideia que eu tinha pra essa caixinha, tá? E eu vou fazer a mesma coisa com as outras caixinhas dessas, só que fora do vídeo, tá? E essas caixinhas, elas vão ficar lá na prateleira lá do programa de televisão, onde eu vou gravar, pra poder mostrar o que que a gente pode fazer com essas florzinhas que eu vou estar ensinando lá no programa, tá? Não vou ensinar o tingimento da caixinha. O tingimento da caixinha eu tô ensinando só pra vocês aqui. Lá eu só vou ensinar a tag só, feita com isso aqui, certo? Espero que vocês tenham gostado da aulinha, tá bom? E eu vou já já fazer uma outra aula nesse mesmo segmento, só que com uma outra pegada. Outro material também, que eu vou estar levando pra lá pro programa, pra fazer demonstração de em quantas coisas você pode estar utilizando essa florzinha aqui, tá bom? Certo? Tá isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e que compartilhem com as amigas, deixem seu joinha, seu like e pá, tá bom? Um grande beijo e fiquem com Deus.